Oi gente, tudo bom? Então, assim, viramos mãe, né? Se você está chegando agora no meu canal, eu sou mãe de uma menina de três meses, depois de várias tentativas, na verdade foram quatro perdas, né? Eu consegui ficar grávida naturalmente, eu tenho 40 anos, então, com toda a felicidade eu digo que sou mãe aos 40, e eu vou passar hoje pra vocês, nesse vídeo, alguns cuidados que eu tenho tido agora, que minha filha está com três meses, como eu tenho cuidado da minha pele e da minha aparência, porque antes disso estava praticamente impossível se cuidar, porque todo o tempo que a gente tinha disponível, a gente queria dormir, né, minha gente? Então, mas hoje eu vou passar pra vocês algumas coisas de como eu tenho feito a minha pele, o que eu tenho usado, inclusive no meu cabelo também, eu vou passar todas essas informações pra vocês, tá bom? Se você está chegando agora no meu canal, então eu te convido a se inscrever no meu canal, e não esquece de deixar aquele seu like, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um maquia e fala, enquanto isso eu vou conversando com vocês, e mostrando todas as coisas que eu tenho feito pra cuidar da minha pele e do meu cabelo. Vamos lá! Então, minha gente, sim, a vida real é essa aqui, tá? Essa é a vida real, não tem nada no rosto, exatamente nada, eu tô me olhando aqui no espelho e eu tô falando, meu Deus! Tá? Então vamos lá, minha gente, primeiro deixa eu falar pra vocês uma coisa, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu uso esse produto aqui que eu já mostrei pra vocês, que é um negócio que eu comprei lá na Coreia, naqueles meus sites coreanos, né? Ele chama Gold Premium First, e são aqueles iPads, tem no meu Instagram, o meu Instagram continua sendo dona consumista, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas o nome do canal mudou, eu coloquei o meu nome, Vanessa Klein, pra facilitar, porque agora não estamos mais tanto no consumo, mas assim, numa vida geral, né, de maternidade, beleza, e Estados Unidos, então, eu resolvi mudar o nome do canal, deixa aqui embaixo pra mim as observações, quero saber se vocês gostaram dessa mudança, tá bom? Então, voltando aqui, esses são uns iPads, que, aqui ó, tá vendo? Eu coloco todo dia de manhã, quando eu acordo, eu resolvi fazer essa rotina de manhã, e o que que eu faço? Antes de eu dar mamadeira pra Rebeca, eu coloco o iPad e vou lá alimentar a minha filha, então eu fico com ele enquanto ela mama, isso me ajuda a relaxar um pouco a área dos meus olhos, tá? Eu tenho usado toda noite esse produto da Shiseido, que ele chama Future Solution, que é um creme para os olhos, tá? E tem um segredo na hora que você vai passar um creme para os olhos, principalmente você que já tá nos seus 30, 40, né? O segredo é, com este dedo aqui, esse aqui, tá, gente? Calma aí, a calça só, esse dedo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e você vai fazer seis vezes isso, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, por seis vezes você vai fazer esse movimento, que isso vai ajudar a levantar a sua área dos olhos, enquanto você massageia com o seu creme de olhos, pode ser qualquer creme, tá? Mas essa massagem é essencial pra ajudar a levantar, né, minha gente? Porque daqui a pouco, assim, é só o Botox que vai resolver esse nosso probleminha. Eu fico japonesa, mas o olho não cai, tá? Então, é... O que que eu... Como eu começo cuidando da minha pele de manhã? Eu escolho usar este... Esse é um creme diurno, é da Shiseido também, é da linha Filter Solution, daí eu passo, assim, né, no meu rosto todo, eu... Ele tem protetor solar, tá? Mas, normalmente, quando eu não vou passar um creme, vou direto pra base, eu uso só o protetor solar, quando tá, assim, muito no verão. E eu gosto de descer sempre aqui no pescoço, ó, porque conforme você vai ganhando a idade, amor, vai ficando ruim, tá? Vai ficando ruim essa parte, acredita em mim. Dá pra vocês verem bem aí? Dá, né? Tá? Eu não quero dar muita luz também, porque senão não dá pra vocês verem o que eu vou fazer. Aí, o meu cabelo, ele tem caído um pouco, como algumas pessoas disseram, eu agradeço a informação. Aqui, ó, morocanói, eu tenho... E o meu cabelo tá muito seco, tá? O meu cabelo tem estado muito seco, então eu tenho usado morocanói nas pontas do meu cabelo, e eu passo até um pouco daqui pra baixo, assim, pra ajudar. Então, o morocanói, que vocês já conhecem, dêem um desconto pra Luna, que ela está latindo, né? Vida real é isso. Tá? Então, aqui tá o morocanói, cheio de cabelos grulás, ok? Tenho usado nas pontas, daqui pra baixo, normalmente, é o que eu faço. E eu tenho passado a noite também esse serum aqui, é um... Yeah, um... Da Origins, que é um serum que eu gosto muito, muito, muito. Eu passo ele e o creme noturno, às vezes, tá? A Shiseido lançou um novo produto que chama Intensive Firming Contour Serum. É um outro serum também, esse daqui é Power, gente. Eu passo no rosto todo, eu desço pro pescoço, ele não é barato, tá? Eu acho que ele custa uns 200 dólares, cento e pouco, duzentos, tá? Mas o negócio é Power. Ele tem... Ele tá fazendo bastante efeito, ele tá falando que é pro rosto e pro pescoço. O pescoço é muito importante a gente hidratar, desde sempre, tá? Se você tem 18, 20, ou 30, hidrate o seu pescoço, porque se vocês repararem as moças que fazem plástica no rosto, o pescoço nunca dá pra resolver. Então, o pescoço é o que identifica a idade que você tem, tá? Então, cuida do seu pescocinho. Aí, como que eu faço, então, a minha maquiagem? É... A primeira coisa, eu passo uma base antes. Eu vou... Eu tô fazendo esse vídeo com vocês porque eu vou sair, então eu vou aproveitar, vou levar a Rebeca, gente, sozinha pela primeira vez, eu acho. Eu vou usar uma base... Eu vou usar a base em HD, porque aí vocês vão ver depois o final do resultado. Make Up For Ever, minha base em HD. Não é a minha preferida... Não é uma das minhas preferidas, essa líquida, mas, enfim... Só um minutozinho. Queria agradecer a minha filha Rebeca, que não acorda quando o cachorro lati. Obrigada. Voltando aqui, vou colocar um pouco de base. Essa não é a minha preferida, eu gosto mais da Stick. Principalmente porque, gente, ó, esse pump, depois você não consegue tirar o resto, sabe, do produto. Essas bases em pump, elas me irritam às vezes um pouco, porque a gente não consegue aproveitar tudo. Aí eu vou pegar, assim, meu Artist Brush, que eu já... Tem resenha dele aqui no canal, já mostrei como usa, tá? E eu passo, normalmente, a base antes do corretivo, porque a base me ajuda a cobrir já uma parte, né? E depois eu gasto menos corretivo quando eu vou passar depois pra ver se eu ainda preciso cobrir as minhas olheiras. E com certeza eu vou precisar. Mas, ó, dá pra vocês verem já que tem uma boa diferença aí. Essa base em HD, ela é boa pra quando você... Se você quer tirar fotos numa viagem, ou se você grava vídeos aqui pro YouTube, também ela é boa, tá? Qualquer base em HD, porque as câmeras hoje em dia são em HD. E o que eu queria dizer pra vocês, que eu tô falando... Agora que a Rebeca tá fazendo três meses, eu tenho conseguido cuidar um pouco mais de mim, sabe? O começo foi muito complicado, como eu falei pra vocês naqueles meus vídeos relatando a realidade sobre a maternidade. Foi bem difícil. A primeira, a segunda semana foram muito difíceis. Eu fiquei muito estressada mesmo. Eu tive a sorte da minha mãe estar aqui me ajudando. Foi muito complicado, gente. Ó, eu vou passar esse... Esse é um corretivo amarelo, que é pra ajudar com as minhas olheiras. É da Naked Skin Urban Decay, tá? Todos esses produtos que eu mostro pra vocês tem foto lá no meu Instagram já, que eu sempre coloco. Ih, não tá focando, enfim. Tá aqui, ó. Esse... Deixa eu ver se eu consigo fazer focar. Eu já perdi a pra... Aqui, ó. Naked Skin. Tá vendo? Tá? Tem foto dele lá. E eu gosto de passar primeiro um corretivo bem amarelo, porque como eu tenho essa parte aqui mais escura, ela tá praticamente roxa, o amarelo, ele vai dar uma neutralizada, tá? Ele fica mais fácil na hora de eu passar depois o outro corretivo. Eu gosto sempre de passar dois corretivos, porque eu tô com muito olheira. como eu tava falando, as primeiras semanas foram muito complicadas, tá? Principalmente a gente que mora aqui nos Estados Unidos, eu não tinha ajuda de babá, não tinha cozinheira, não tinha empregada, não tinha nada disso. Eu tinha só a minha mãe mesmo pra me auxiliar, e foi, olha, uma mão na roda. Eu tenho que agradecer, porque se não fosse ela, eu não sei como seria. e eu vi relatos de algumas de vocês falando que nunca tiveram, não tiveram oportunidade de ter a ajuda de ninguém, precisaram fazer tudo sozinhas, e até o leite até secou por conta disso. Acontece mesmo, né? Porque a gente fica nervosa, sabe? Olha só, eu vou passar agora esse corretivo da Tarte, Shape Tape, o meu é na cor Fair Beige, tá? Daí, eu passo assim, ó, o certo de passar o corretivo é desse jeito, tá? Fazendo um triângulo assim, porque daí você aproveita e ilumina, tá dando pra ver, né, gente? Ó, é um maquia e fala, só pra vocês terem mais ou menos uma noção de tudo que eu faço aqui, mas eu não tô ensinando nada, tá? É só mesmo pra vocês verem o que eu faço. Então, aí, as primeiras semanas foram bem difíceis, e aí eu fui sentindo que a Rebeca sozinha, ela tava fazendo a própria rotina dela, sabe? Tem um vídeo que eu mostrei aqui no meu canal, se você ainda não assistiu, se você tá chegando agora, o vídeo chama Precisei de Ajuda Profissional, e lá, eu relato pra vocês, como, o que eu tava fazendo pra conseguir fazer com que minha filha dormisse melhor, seguisse uma rotina, e aquilo me ajudou bastante, porque eu segui alguns horários, né? Mas eu não fui muito restrita nisso, não. Inclusive, a Rebeca tá dormindo, agora tá lá no carrinho, quietinha, ela tem melhorado bastante isso, depois da mamadeira das nove da manhã, né? Normalmente, dez, assim, ela fica relaxadinha até meio-dia, e aí, no meio-dia, eu tenho que dar a mamadeira pra ela de novo. Então, a gente está seguindo essa rotina e tem ajudado bastante, tá? Depois que eu fiz, que eu passei esses dois corretivos, eu vou com um pó agora. Eu gosto de usar o meu Make Up For Ever HD também, tá? Eu vou passar ele com esse pincel aqui da Artist, que é um pincel de pó. Tem review desses pincéis também aqui no meu canal, eu já fiz pra vocês o review dele. E eu sou aquela pessoa que se eu não posso comprar o original, eu prefiro não comprar nada, né? Eu já falei isso na hora que eu fiz o review desse pincel. Eu sei que existem pincéis bons, tantos quanto esses, mas eu sei que o Artist foi Artist, né? Que foi o primeiro, assim, e vieram algumas réplicas depois. Eu mostrei, tem foto dele, tá? Tá meio sujo aqui porque a gente usa base, né? Tá? Aí, então, eu vou pra parte do olho. Eu não costumo fazer muita coisa no olho, todo dia praticamente eu uso a mesma coisa. Essa é a minha sombrinha da Vult, que eu ganhei. Aqui é uma sombrinha marrom, daí eu pego um pincel fofinho e vou passando, assim, pra fazer uma profundidade. Sempre a mesma coisa, tá? Aí, então, o que eu tenho sentido agora, gente, com a Rebeca? Como a gente já criou uma rotina, a gente tá no terceiro mês dela, tá ficando um pouco mais fácil. E eu sei também que no terceiro mês, a... tem a... o bebezinho, ele cresce, né? Ele tem o... como que se fala? O pico do crescimento dele. Eu tenho sentido que ela se sente mais incomodada um pouco à noite, assim, ela se mexe muito, sabe? Quando eu ponho ela no bercinho, ela fica se mexendo bastante. Eu tenho sentido isso. E... e pela manhã, tá? Ela não tem acordado muito de madrugada, ela normalmente acorda às 5 horas da manhã. Ontem, ela foi dormir às 11 e acordou mais ou menos umas 5 e meia, por volta das 5 e meia, 6, tá? Eu pus ela às 9 no bercinho, né? Daí, ela dormiu umas 2 horinhas, aí 11 horas ela acordou pra querer mamar de novo. Daí, eu dei a mamadeira e ela dormiu até umas 6 horas. Então, ela tem tido um sono bom. Até, eu não sei se é porque eu tenho usado essa rotina de eu dar a última mamada dela na mamadeira, porque assim eu tenho noção exatamente quanto ela tá mamando. E aí, ela não acorda, né? Ela não acorda de fome, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma sombra mais clara aqui pra ressaltar o meu olho, tá? Então, daí, essa rotina que eu tenho usado com ela tem servido bem pra gente, tá? A gente tá se adaptando bem a essa rotina e eu tô continuando fazendo essa rotina, então, porque é uma coisa que tá funcionando pra mim, tá? Mas eu sei que cada bebê é de um jeito e como eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem, acaba sendo uma loteria, né? A gente, cada bebê age de uma forma, então, o que a gente tem que fazer é respeitar o bebê e a gente agir de acordo com o que o nosso bebê precisa. Mas se você quiser experimentar dar o leite da mamadeira na última mamada da noite, vocês, de repente, podem ver se o bebezinho de vocês dorme mais, né? Tem muita gente que tá com problema de... que me escreveu dizendo que tá com refluxo e etc. O menêzinho tá com refluxo, não sabe o que fazer e tal. Olha, eu sugiro pra o bebezinho que tem refluxo tentar colocar ele sentado. Muitas de vocês até já sugeriram que existem almofadas próprias, né? Pra deixar o bebê sentado e isso ajuda bastante com o refluxo, tá? Agora, eu tô passando esse rímel que eu ganhei na minha Ipsy é o It Cosmetics e eu gostei pra caramba. Ele chama Super Hero e eu acho que ele deu um up assim no cílio, tá? Olha, gente, é complicado. Eu quero falar até uma coisa com vocês que acaba deixando a gente um pouco abalada. Depois que você tem o filho, principalmente nos primeiros meses, é muito complicado pra uma mãe conseguir voltar a ter... Eu me maquiava todos os dias, sabe? era... Era, assim, fácil pra mim fazer uma maquiagem e sair e tal. Depois que você vira mãe, a única coisa que você quer é ou dormir ou fazer as coisas rápidas em tempo do seu bebê não chorar e você poder fazer as coisas, né? Então, eu sentar... Enquanto eu tô sentada aqui com vocês batendo esse papo e me maquiando, a Rebeca tá lá no cantinho dela. eu tenho que sair. Então, o que vai acontecer agora, na hora de eu sair, eu vou ter que amamentar ela mais uma vez, eu tenho que preparar ela pra ela ficar fora de casa pelo menos um tempo hábil pra ela não chorar enquanto eu estiver dirigindo. Porque eu fico desesperada se ela começa a chorar e eu estiver dirigindo, eu não tenho como parar o carro. então, é complicado você ter, assim, uma vida sozinha pra cuidar do seu nenê, sabe? Eu admiro vocês mães que conseguem fazer isso, assim, numa boa. Eu ainda... Vai ser a primeira vez que eu vou sair com ela, na verdade, depois eu vou contar pra vocês lá no meu stories no Instagram. Me segue lá, é dona consumista o meu Instagram. e eu vou... Vou ver se eu posto... Eu converso com vocês depois que esse vídeo for pro ar, vocês me cobrem, tá? Pra eu dizer o que que aconteceu, que daí eu vou conversar com vocês lá. Tô procurando um lápis preto pra passar aqui embaixo do olho, só pra ficar um pouco mais bonitinha. Eu gosto desse Obsessive Compulsive, ou CC, é o nome da marca, ele é vegano, tá? Então, eu... Eu tenho gostado de usar esse tipo de maquiagem, não está focando, gracinha. Eu vou passar esse lápis aqui embaixo do olho, só pra... Né? Dá pra ver? Aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui. Pronto. E aí eu passo um blush, um batom, e eu tô pronta pra sair, tá? Esses são os cuidados, assim, normalmente, que eu tenho feito, principalmente skincare. Eu tenho cuidado muito da minha pele de noite e de manhã, tá? Pelo menos um creme no rosto e os pads no olho, são coisas muito importantes, assim, que eu tenho feito na minha pele, tá? Eu acho que a gente tem que cuidar da pele, principalmente, assim, que eu tô nos 40, né? Porque a gravidade, gente, a gravidade é aquela coisa, ela vai pra baixo, óbvio. Se você não cuidar, né? Então, é muito importante a gente, pelo menos, cuidar da nossa pele, tá? A maquiagem, eu acho que fica pra segundo plano, principalmente quando a gente tem filho, que não, né? Às vezes, não dá pra gente tá sempre maquiada, mas leve uma bagagenzinha de, de, uma, uma bolsinha de maquiagem, pra você, na bolsa, né? Que assim, se der, vocês dão um tapa no carro enquanto vocês estão dirigindo, tá? Ó, peguei esse batonzinho aqui da Clinique, esses chubsticks, só pra dar um, um, um lancezinho assim, tá? Essas são algumas dicas que eu tô dando pra vocês de como ficar linda aos 40, tá? Mesmo aos 40 anos nós podemos cuidar do corpo, cuidar da pele, mesmo depois de, de parir, né? Dá pra gente ter, dá pra gente se cuidar e dá pra gente continuar linda do jeito que a gente era antes, tá, gente? A gente só precisa ter um pouquinho de tempo e eu acho que agora que a Rebeca tá com 3 meses eu tô conseguindo me cuidar um pouco, cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo que tá caindo, como eu falei pra vocês, tá caindo um pouco, mas, e tá muito seco, mas pra isso a gente tem algumas, algumas coisas de como cuidar, né? Esses são os produtos que eu tenho usado, mas você pode substituir por qualquer outro desde que sejam, eu acho que cumprindo essas etapas, essas fases, usando um sérum, usando um creme pro dia, um creme pra noite e um creme pros olhos, que é muito importante, acho que a área dos olhos é a parte mais importante que a gente precisa cuidar pra gente conseguir ficar bonita aos 40. Esses são os cuidados que eu tenho feito com a minha pele, então, se vocês quiserem saber quais outros cuidados que eu tenho feito, deixa aqui nos comentários pra mim as sugestões do que vocês gostariam de saber o que eu tenho usado e o que eu não tenho usado, tá, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo acompanhando essa minha vida, agora, essa realidade nova aqui do canal, se você tá chegando agora, mais uma vez eu te convido a se inscrever no meu canal e não esquece de deixar aquele seu like pra mim, tá bom? A gente se vê muito em breve, muito, muito obrigada pelo carinho de sempre. Tchau!